Não há uma pessoa aqui que queira ir para o tormento, não há ninguém, e vocês não dirigem centenas de milhas por estradas congeladas e gastam seu sustento, seu dinheiro, apenas para virem até a igreja aqui, bem, digamos, para apertar a mão das pessoas, apesar de gostarem muito de fazer isso, e ouvir o pastor, e eu e outros ministros falarem a palavra, vocês conseguem isso onde quer que estejam, pastores, ministros, exatamente como somos, servos de Cristo, mas há algo que os atrai até aqui e a este lugar em particular. Portanto, é nosso dever como pastores cuidar para que este rebanho seja alimentado e alimentado corretamente, porque o Deus Todo-Poderoso requererá o sangue de vocês das nossas mãos. No dia do juízo, nós responderemos por vocês. Assim, vendo esta grande e tremenda responsabilidade que foi colocada sobre nós, e que Deus nos deu, pessoas que nos amam e vêm nos ouvir, então devemos gastar nosso tempo constantemente, velando por suas almas. E quando virmos a primeira coisinha, se levantando que não esteja certa, é nosso dever ir àquela pessoa, porque somos pastores, velando por aquela ovelha. E se vejo aquela ovelha comendo uma erva daninha que a matará, é melhor afastá-la daquela erva daninha, arrancar a erva daninha imediatamente, para que não consiga chegar a ela, porque matará a ovelha. E conhece-se que há nas regiões do Oeste uma erva daninha que um animal pode comer é chamada de erva da loucura. Não sei se alguém já ouviu falar disso ou não. Erva da loucura. Sim, um cavalo pode comer isso e simplesmente não se pode fazer nada com ele. Ele simplesmente se torna um fora da lei. Não se pode colocar sela nele e não se pode fazer nada com ele. Chama-se erva da loucura. E você precisa manter seus animais longe dessa erva daninha. E se isso fizer um cavalo comer alguma coisa, se um cavalo, melhor dizendo, comer algo que o deixe nesta condição, neste espasmo. Ora, você seria um vaqueiro muito incompetente se deixasse seu cavalo comer uma erva daninha, erva da loucura. E isso mostra que você não se importa. E um verdadeiro pastor, um verdadeiro servo de Cristo, será um péssimo exemplo de Cristo para ver a ovelha comer algo que faça com que ela se afaste ou se torne uma fora da lei diante de Deus, desobediente à sua palavra, desobediente aos seus mandamentos. Não se deve fazer isso. Deve-se ter muita cautela. Beallフ Beallaf Beallaf Obrigado.